O tempo agora fria, está frasquinha de madroa E adeus que me embora a mão, está todo o seu braço E adeus que me embora a mão, vai-te tomando o suizinho Da tua treta na mão, só postar para a minha beira Até a filha de palhão E agora para os bons amigos, e venha lá quem vier E a cantar o desafio, o homem vai dar no que der O que eu tenho mais é que a treta, quem vence são as mulheres São os pontos principais, tu pegas aqui no micro São os pontos principais, deixe-me lá de Caldias Eu sei os teus ideais, colhe a pera na toneta Corguinha, no ar nas vai No banho de Guimarães, no banho de Guimarães Vais ouvir uma verdade, já diz o velho ditado O que cantar é para quem sabe, olha a treta não me falta E tu estás à minha beira, quando pego na corneta Eu cantava a noite inteira, mas hoje também fiquei contente Em te ter à minha beira É uma nobre cantadeira, que veio do Baixo Minho Que veio das terras de Gaia, e cantaste-se com jeitinho Eu sou da cidade de Braga, que é a capital do Minho Um abraço e um beijinho, são estas as minhas palavras E para vós, ós fiancinhas, vamos prevenir a minha verdade As asneiras que eu aqui disse, não as índios contar, oh padre Eu amo em ti, um abraço, que eu aqui já fiquei freguês Um abraço, Corguinha, e adeus até outra vez Obrigada! Então, a próxima! Toma atento, meu freguês, toma atento, meu freguês Gostei muito de aqui estar, para vós, a gente amiga Um abraço vos vou dar, mas peço muita desculpa Por um mito a que empalhar, por um mito a que empalhar Posso entender como eu faço, oh Borguinha, meu amigo Olha o que vai-me que a passo, desta luz de cantadeira Recebeu um forte abraço, recebeu um forte abraço Olhei do fim da mãe, as asneiras que disse por fora Meus amigos, perdoai-me E agora para vós, amigos, todo é como é E ao meu Borguinha de Braga, apanho-te a falsa pé Vou deixar um forte abraço, oh meu amigo José Gostei muito de aqui estar, fui comer a casa dele Gostei muito de aqui estar, vou-te fazer um pedido E já te vais para andar, e a família José Obrigado por saltar, agora outro beijá